Robertinho na pisada Igo Carvalho, divulga só, hein? Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeiro e volta logo pro seu neio Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeiro e volta logo pro seu neio E aí, tutute! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Tu quer voltar pra minha cama Bora que bora, bora, bora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeiro e volta logo pro seu neio Esse seu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeiro e volta logo pro seu neio A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Tu quer voltar pra minha cama Robertinho 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 Vamos passear e na carreta treme, treme o bicho vai pegar O Luiz que reza e leva o cachaça Vamos fazer amor no banco de trás Três horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia, só vai pra outro lugar Olha a cachaça, cachaça, cachaça Olha meu pique de roubeiro e vem aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Olha que hoje é sexta-feira e o bicho vai pegar Olha a cachaça, cachaça, cachaça Olha meu pique de roubeiro e vem aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Olha esse golpinho de semana, tô noito pra namorar Pegar no meu carrão pra gente subar Alô, periguete Vamos passear e na carreta treme, treme o bicho vai pegar O bisque brasileiro, cachaça, cachaça Vamos fazer amor no banco de trás Três horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia, só vai pra outro lugar Olha a cachaça, cachaça, cachaça Olha meu pique de roubeiro e vem aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Olha que hoje é sexta-feira e o bicho vai pegar Cachaça, cachaça, cachaça Olha meu pique de roubeiro e vem aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça Hoje é sexta-feira e o bicho vai Robertinho, na cruzada Cachaça, cachaça, cachaça Robertinho, na cruzada Mais um do meu CD novo aí, ó Domingão tá chegando É dia de você na feira, pra ver a feira Pra fazer aquela feijoada, pra galera Toma uma sanchinha e derramando, vem Domingo cedo eu acordei espirado Fui fazer uma comida pra servir meus convidados Eu fui na feira pra comprar o que contava Fiquei admirado com a morena que gritava Chega o teu moço, pode chegar bem pertinho O povo pede ao passo, que hoje tá baratinho Vou ler pra moça, eu vim comprar, foi aí Mas a mulher que veio ao passo, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Eu vou comer teu ao passo, que hoje tá baratinho Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Eu vou comer teu ao passo, que hoje tá baratinho Rode, mas o sucesso tem o nosso mil Chegou de casa, minha mulher me falou Tu não demora na feira, porque hoje demorou E além disso, cadê o que tu foi comprar? Cadê o as-pique, tu saiu pra comprar? Falei pra moça, vem de aipinha A mulher que veio ao passo, tem esse aguento pra mim Falei pra moça, vem de aipinha A moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Eu vou comer teu ao passo, que hoje tá baratinho Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Vem de moça, vem de quatro, pede pra mim Pedro e Moçamene, quase três aninhos Eu vou comer, eu vou passar que hoje tá lá Robertinho, na casa Só enchei o derrubo, meu garoto Robertinho, na risada No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lar, não precisa ligar mais Só que o erro, foi meu, foi eu que terminou O que terminou não espera, como essa vida é bela Aí no meio do final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que dá, eu morria nem nada Ela tava cada vez mais linda, toda vez que eu a dava A saudade não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que tava solteira, tava solteira porrada em uma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Diz que na sua vida, sua liberdade provisória Agora vai ter que aceitar de bom Robertinho, na risada Fala, menino, grande do nosso quarto do Brasil Não me diga, eu posso contar se tá ruim, vem à toa Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que tava solteira, tava solteira porrada em uma Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Ela me matou embora Diz que na sua vida, sua liberdade provisória Agora vai ter que aceitar de volta Agora vai ter que aceitar de volta Robertinho, na mensagem Eu implorei pra voltar Olha mais um sucesso novo, Robertinho Essa pessoa aqui é oferecida pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Eu vim do interior, direto à cidade Eu vim tentar a vida melhor Para todos nós Deixar quem mais amava em todos os familiares Eu vim tentar a vida melhor Para todos nós Eu não sabia que doía tanto Ficar longe de quem ama É difícil de amar Mas a saudade de vencer Supera tudo Um dia eu voltarei Não deixarei jamais Olha que eu vim do interior, direto à cidade Eu vim tentar a vida melhor Para todos nós Deixar quem mais amava em todos os familiares Eu vim tentar a vida melhor Para todos nós Eu não sabia que doía tanto Ficar longe de quem mais amava em todos os familiares Mas a vontade de vencer Mas a vontade de vencer Supera tudo Um dia eu voltarei Um dia eu voltarei Não deixarei jamais Eu vim do interior, direto à cidade Eu vim tentar a vida melhor Para todos nós Deixar quem mais amava em todos os familiares Eu vim do interior, direto à cidade E então O que você fez? Um dia eu voltarei Um dia eu voltarei Legenda Adriana Zanotto 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 Ego Cardalho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto